Eu sou totalmente contra o foro privilegiado, tanto é que tem uma PEC de minha autoria de 2013, acabando com o foro privilegiado para todos os cargos, seja no legislativo, executivo e também o judiciário. Com exceção dos presidentes, como o presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal, entendo que fora esses cargos, não se deve ter foro privilegiado para ninguém. Entendo que todos somos iguais perante a lei e isso vem de encontro com aquilo que a população espera, que a população pede já há muito tempo, o fim do foro privilegiado para todos.